Fala pessoal, tudo beleza? Galera, o vídeo de hoje vai ser na verdade uma experiência, tá? O vídeo de hoje vai ser o início da experiência, que eu quero mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Naturalmente vocês já começam a imaginar, né? Há um bom tempo já que eu faço vídeos falando sobre dica de manutenção automotiva em casa. E uma que eu faço bastante é trocar água do sistema de arrefecimento, colocar aditivo. E hoje eu quero fazer um teste, pessoal, de corrosão em quatro situações diferentes, tá? A primeira situação é usando, eu coloquei aqui cloro, porque eu vou usar a água da torneira, tá? Depois eu mostro pra vocês ali o teste de como ver a quantidade de cloro da água da torneira e a água do filtro, que o meu filtro tira o cloro da água, né? Eu vou mostrar pra vocês o testezinho lá com o produto que faz o teste do cloro. E eu quero ver, né? Vocês viram aqui que eu coloquei essa quantidade de preguinhos, tá vendo? Né? Uma quantidade bem parecida, né? Nos quatro frascos, os quatro frascos iguais. E eu vou fazer o teste aqui com uma quantidade de água da... Só água, sem aditivo. Água com cloro, água da torneira, tá? A água, só água sem aditivo também, só que a água sem cloro, pra ver se dá alguma diferença, tá? E aqui os testes com aditivo, tá? Com esse aditivo concentrado orgânico da Delphi, tá? Esse teste aqui seria com 20% de aditivo, né? Eu já deixei no copo aqui, uma medida, um quinto da quantidade total do copo de aditivo. E o outro, os outros quatro quintos, eu vou misturar a água do filtro, né? Que tá aqui, que eu já peguei lá e vou mostrar o teste pra vocês depois. Que é a água sem cloro. E aí, misturar com água, vai ficar numa proporção de 20%. Por que eu quero fazer isso aqui, pessoal? Porque muita gente coloca aditivo numa concentração menor do que o produto pede. Por quê? Porque é mais barato, né? Comprar, em vez de comprar três aditivos, compra só um. E eu quero ver qual que vai ser a ação do produto com baixa concentração. E aqui seria o indicado, né? Como diz no produto aqui, a concentração de... Deixa eu ver onde é que tá aqui... Ó, 50% de água pra 50% de aditivo. Então, aqui vai ser... Eu já deixei aqui, ó, o copo metade da aditiva. Vou completar com água, né? Então, vamos colocar agora... Adicionar aí os aditivos e a água dentro dos frascos aí. Eu vou pegar a água filtrada, né? Colocar nesse copinho aqui, que tem só um pouquinho de aditivo, né? Que vai dar uma mistura aí de aproximadamente 20% de aditivo. Ó, vendo que ele vai ficar mais... Mais clarinho. Aí, essa... Essa... Essa é a quantidade de aditivo. Eu vou colocar aqui, né? Diz, ó, 20% de aditivo. Tentar não fazer bagunça aqui. Aí... Então, tá aqui o nosso 20% de aditivo. Agora, esse aqui que tá, então, metade aditivo no copo. Eu vou completar com a outra... Com a outra metade aqui, ó, de água. Então, colocar essa mistura, né? De 50% de aditivo e 50% água nesse vidro aqui. Então, fica com a mesma quantidade, só que aqui tem a concentração correta de aditivo, né? Dá pra até notar que a cor aqui é mais forte, né? E aqui a gente vai colocar a água do filtro, que é essa aqui. E aqui a água da rua. Aqui eu já deixei um copinho com água da rua. Água com cloro. Vou colocar aqui. E agora aqui eu vou colocar a água só do filtro, tá? Que eu tenho certeza, pessoal, que isso aqui não adianta, tá? Só a água, independente de ser da rua ou do filtro, vai enferrujar igual. Tem que ter aditivo. Eu só quero observar se vai dar alguma diferença, tá? Na corrosão, o fato de ter cloro ou não na água. Até onde eu sei, o cloro, sim, ele prejudica os metais, né? Tanto que eu trabalhava numa indústria que tinha caldeira. E a água, pra ser colocada na tubulação da caldeira, né? Tinha que ser retirado o cloro da água pra não corroer a tubulação da caldeira. Então, só que aqui, nesse teste, né? Eu não sei que diferença vai dar. Se a gente vai conseguir notar ao olho essa diferença. Então, eu vou deixar esses reservatórios aqui lacrados, né? E aí a gente vai observar. Hoje nós estamos no dia 19 de janeiro, tá? De 2022. E eu vou deixar isso aqui paradinho. E vamos observar o que vai começar a acontecer. No passar dos dias aí, pessoal, eu vou ir postando, né? Tipo, ó, dia tal. O estado da água com os pregos aqui tá em tal estado, né? Pra gente observar aí. Eu acredito que já tem um monte desses testes na internet, pessoal. Mas eu ainda não fiz. Eu tinha curiosidade de saber. Principalmente pra ver como é que vai ficar com a baixa concentração de aditivo, né? Então, vamos lá. Na sequência, eu vou mostrar pra vocês aí o teste, né? Do filtro pra ver como é que tira o cloro da água ali. Bom, pessoal. Vim aqui pegar a água do filtro, né? Pra nós fazer a nossa experiência com o aditivo lá. E por que eu uso a água do filtro, pessoal? E não a água desmineralizada. A água desmineralizada, ó. Dez. Você pode usar também. Mas como eu tenho o filtro de água em casa, pessoal, que eu uso aqui pra purificar a água que a minha família bebe, né? Esses filtros, eles têm carvão ativado. É o cartucho que filtra a água. Tem carvão ativado e prata. E ele remove o cloro da água. E, inclusive, regula o pH, tá? E pra mostrar pra vocês como tira, ou como o filtro tira o cloro da água, eu vou usar esse produtinho aqui, ó. A tal da ortotolidina, tá? Isso aqui serve pra fazer análise de cloro. Pra quem tem piscina em casa sabe, tá? Se você compra aqueles kitzinhos de análise de água de piscina, tem um produtinho que testa cloro e outro testa pH. Esse aqui é o do teste de cloro. Você pinga na água, ele dá uma coloração amarela ou laranja, de acordo com a quantidade de cloro que tem na água, né? Pessoal, e por que eu sei que o filtro faz isso, tá? O meu pai, ele trabalha com filtros de água já há mais de 20 anos, tá? Inclusive, esse aparelho eu comprei da empresa dele, que se chama Só Filtros. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o contato. Esse aqui é um modelo que ele tem opção de água natural, água gelada, né? Então não precisa ficar mais com aqueles litros de água, jarra. Pra gelar água na geladeira, você vem aqui, abre água gelada, água natural. O cartucho do aparelho tá aqui do lado. A ligação dele é pra esse caninho, então é bem fácil, não precisa ter um ponto de água no local, você pode puxar. E só liga na tomada, tá gelando água filtrada e natural ou gelada, né? Então é bem legal e é um aparelho que ele usa compressor, tá? Que nem a geladeira. Então não é que nem aqueles aparelhos mais baratos, que usam aquelas placas eletrônicas pra gelar, que queima com facilidade. Esse aqui, esse aparelho dura vários anos sem incomodar nada. Você só troca, acho que, o cartucho que filtra água uma vez por ano, né? Então vamos fazer o teste aqui, ó. Esse copinho da esquerda, eu vou pegar a água aqui da torneira, tá? Que tem a água da rede, que tem cloro, tá aqui. Deixa eu desligar a torneira aqui, beleza? E o copinho de cá, nós vamos pegar a água do filtro, tá? Aqui eu vou usar a água natural mesmo, e aí vamos encher na mesma quantidade de água. Vamos dar uma olhada aqui, aí, ó. E aí aqui não tem mistério, só vamos pingar uma gotinha desse produtinho na água, ó. Esse aqui é a água da torneira, ó, tá vendo? Pingou, já tá ficando amarelo, tá vendo, ó. Vamos tentar pegar aqui uma faquinha pra gente mexer aqui, ó. Então, essa coloração aqui, ó, significa que tem cloro. Tá vendo como tá ficando até laranja? É uma concentração bem forte de cloro, tá, pessoal? Eu acho que, minha opinião, tá? Eu acho que nem deveria ter tanto cloro assim na água da rede. E essa aqui, então, é a água do filtro, né? Vamos pingar a mesma, a mesma, ó, da hortortolitina, a mesma gotinha. Ó, vou até pegar aqui a mesma faca pra nós mexer. Aí, ó, tá vendo, ó? A água continua transparente, sem cloro nenhum. Agora eu vou até fazer uma outra experiência, ó. Essa aqui é a água do filtro, que eu já coloquei o produto dentro, tá? E vamos agora pegar aqui, ó, na mesma água, largar a água da torneira dentro do copo. Quer ver que ela vai ficar amarela na hora? Aí, ó, tá vendo? Porque daí a água com cloro entrou na mistura e o produto que tava aqui dentro já tá mostrando a coloração da quantidade de cloro, tá? Então, por isso que eu sei que eu posso usar essa água do filtro aqui pra mim colocar no radiador com aditivo, porque ela tira o cloro e regula o pH. Bom, pessoal, viram o procedimento aí do filtro, né? Como é que funciona? Bem, bem bacana aí. Investir também um filtro aí pra saúde da sua família, né? É um custo-benefício muito bom. E, então, como eu mencionei pra vocês, eu vou deixar aqui isso aqui parado. Agora, ó, obviamente, no vídeo de hoje a gente não vai conseguir tirar nenhuma conclusão, né? Eu vou... Só queria mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo a experiência. E nos próximos dias, próximas semanas, eu vou atualizando vocês de como é que tá ficando o estado disso aqui, né? Se vocês quiserem aí deixar nos comentários desse vídeo de hoje as apostas aí do que vai acontecer com cada amostra, né? A única coisa, pessoal, é esses preguinhos que eu tenho aqui são preguinhos velhos, assim, que são novos, tá? Mas estão guardados há muitos anos. Então, eles têm um pouquinho de corrosão já inerente do próprio idade do preguinho. Eu devia ter comprado um pacote de prego novo seria melhor. Mas, enfim, vai dar pra ter uma ideia também. Eu imagino que esses pregos aqui, ó, na água, sem aditivo, eles vão começar a ficar laranja de ferrugem com o passar dos dias. Eu tô curioso pra ver essa... o que que vai acontecer, né? Então, tá aí, ó. Aqui, aditivo, 50%. Aqui, aditivo, 20%, né? Baixa concentração. E aqui só água, uma com cloro e outra sem. Então, é isso aí. Segue acompanhando o canal aí pra ver o resultado, pessoal, né? Não se esquece de dar aquele like aí, que não custa nada pra você que tá assistindo e ajuda o canal, tá? Se inscreve também. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscreva-se. Você recebe notificação quando a gente postar os próximos vídeos, né? Sempre falando sobre carro, sobre dica de manutenção automotiva em casa, né? E projetos em alguns carros que a gente tem. Lembra também no nosso grupo no Facebook, né? O grupo Canal Vitor Hugo. E o nosso Instagram, vitor.ugo.royer. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Grande abraço. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no Canal Vitor Hugo. E até na próxima. E até na próxima.